Olá pessoal, já estou aqui com os equipamentos de trabalho mostrar aqui para vocês, botar aqueles vídeos com bastidores mostrando a realidade aqui da nossa vaquejada brasileira peço que vocês vão deixando um like aí, se inscrevendo no canal ali está a fazenda São Francisco, caminhão no Juninho e é isso aí, vamos cuidar beleza cadê? vamos mostrar, vamos mostrar né já estamos por cá estava passando a galera chamando e vai né aqui está no ar viu, rapaz esse pitbull aí bom dia, bom dia pessoal são da onde? Fortaleza tomando um cafezinho aí não nego, brigadão aqui eu estou gravando para o Youtube, não tem problema não né show de bola pois eu vou continuar aqui o meu trabalho boa sorte para vocês aí para a equipe viu valeu nego velho olha o bichão lá dormindo, cochilando ali é show, estou indo lá, eu vou correr trecho valeu pois é rapaziada, vamos voltar a fazer os nossos vídeos aí de vaquejada eu garanto que muita gente estava com saudade até eu estava com saudade viu pessoal de registrar essas coisas aí da vaquejada da nossa vaquejada né vou filmar aqui também um pouquinho do trabalho aqui do amigo fazendo os cascos né aí ó vaquejada é isso aí viu pessoal bom dia, bom dia pessoal dando um trato aí né nos cascos do bicho né vou mostrando aqui para o Youtube o trabalho do senhor é isso aí rapaziada seu nome é? Caetá como é? Caetá 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 Ferradô é? é o casqueador Ferradô Ferradô show daqui das Alagoas mesmo? seu não, seu do Pernambuco do Pernambuco aí pessoal galera do Pernambuco aqui nas Alagoas show trabalhando valeu um abraço bom trabalho aí viu meu amigo você também valeu já estamos por cá viu e por aqui vai ter x1 viu aqui nós estamos com o gago mais famoso das Alagoas a Genesis como é? a Genesis a Genesis a fera das Alagoas e o parceiro aí é da onde? daqui e meio daqui e meio show um cujar um cujar e aí galera já começamos aqui os trabalhos eu estou aqui com o Pernambuco fotografias o ondo da mordida vocês conhecem aí do canal o ondo da mordida do cachorro Rottivali cavalo Rottivali agora nós estamos em ordem para votar Danilo cabelinho fotografias o bom do Brasil olha o outro lá Alagoano velho como é? o chefão o chefão e aí galera estamos pegados aqui estamos pegados aqui fazendo as imagens esse aí é o doidinho da página doidinho para o vaquejado vai o ver vai o ver o homem também administra as coisas aí da Beto Vip é isso aí diga aí o que é que você produz aí para a empresa conteúdo né conteúdo aí em redes sociais no AranjWS é isso aí em outros canais em outros canais é isso aí show o bom trabalho aí para você hoje é pessoal estamos aqui pegados está acabando a classificação do profissional a próxima é o que? aspirante? é amador? é isso aí daqui a pouco começa a classificação do aspirante é amador hoje é apenas primeiro dia quarta-feira viu pessoal e é isso aí a gente tem uma semana ainda pela frente estamos por causa esse aqui é um dos meus materiais de trabalho a gente fica fazendo os registros aí no fundo da pista esse aí para a galera que está chegando agora né quem já me conhece sabe basicamente o que é que eu faço é parabenizar aqui a Beto Vip né pessoal pela organização do evento vai ter X1 aqui também no Palmeiras Soriano e eu achei bem bacana a questão da arrumação do parque fica bem bacana mesmo show de bola é isso aí vamos botar pegado primeira parte aqui viu já foi a serra do profissional de hoje da quarta-feira acabou aí agora nós vamos pegar uma hora da tarde a gente volta é isso aí agora dá uma pausa e aí ombro ombro a ombro a grifo que mais cresce entre os vaqueiros olha o Heitor aí chega para a loja viu rapaziada quer adquirir as camisas é só chegar lá no site ou no Instagram que o Heitor e a Vanessa vai estar pronto e preparado para atender vocês coleção 9 e tudo aí meu patrão chefão e aqui é Pedro e o irmão Dudu Dudu Ribeiro fotografias os homens tão grandes aqui nas Alagoas sempre foram eita é isso aí pessoal mais uma vaquejada que nós estamos aqui no trampo lembrando de deixar o like e se inscrever depois nós vem com aqueles conteúdos aí com os vaqueiros e as carreiras que vocês tanto gostam e aí pessoal aí está o Zorreiro Intaque no seu devido descanso ali está o Boa novo integrante aí do Rancho Santa Lúcia está escovando ali o bichão já se acostumou com ele? já rapaz já em ordem é malino? ele se acostumou comigo eu não acostumei com ele é isso aí só não pode deixar que ele pega o carro né é se vacilar ele pega né pega sim tem que ser ligeiro ele e eu né dois exatamente o Boa aí é Pernambucana Jackson né é apenas Jackson Pernambucana aí eu chamar ele Jackson Pernambucana está aí está no trato do Zorreiro Intaque filho do Apolo Intaque lá do HVO Arasvanense Oliveira é sem sombra de dúvida um dos melhores filhos aí do do Apolo Intaque pessoal vou te falar viu nessas andanças minhas aí do chefão do lado da Bahia genética do Apolo Intaque muito forte muito forte entendeu os filhos são muito bons tanto os cavalos quanto as éguas são top os filhos do Apolo e agora a aposta é nos netos né nos netos do Apolo é isso aí está aqui o Zorreiro Intaque descansando comendo um volumoso vai ficar solto aqui agora está livre o Zorreiro Intaque vai sair Gabriel sou seu fã viu é o nome do X1 aí e do Tigrinho agora e aí galera o Yuri desfichado ali representação do Itabaiano o bom do Céu o Giro olha lá grupo DM o homem está com a tinta ô Danilo Danilo cadê vai ter esse X1 aí dos fotógrafos o Gago disse que vai viu vai Gago vai não mostra aí o cabelo vai pra nós ver vai 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 mostra mostra aí é pro YouTube já fica famoso vai mostrar tá bonitão você sim bacana mostra faz aí faça aí faça aí a mídia vai D1M bota aí D1M aí é o rei das negra o rei das negra né o rei do Rio de Janeiro aí é da equipe do Cristian Bell ele deram uma prontada no Carnaval do Salvador entra pro Mercado do Cavalo diz que não quer não viu galera diz que não quer não que é só pra quem tem milhões que é só pra quem tem milhões olha a roça aí tá com a roça